Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui no Shopping Estação, que também dentro dele tem aqui o Museu dos Trens, aqui o Museu da Estação, aqui dentro do Shopping. Eu vou fazer então um vlog aqui, mostrando para vocês esse Shopping fantástico aqui de Curitiba. Então bora lá comigo, conhecer o Shopping Estação e o Museu do Trens aqui em Curitiba. Bora lá? Então nós estamos entrando aqui dentro do vagão. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom, então gente, aqui olha, é uma locomotiva, né? Como vocês puderam ver aí nas imagens, de um vagão de antigamente ali, como era então o trem naquela época que saía aqui de Curitiba. Eu vou continuar as imagens aqui e também vou passear aqui dentro do Shopping. Então bora lá que tem mais coisa para filmar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri